Olá, eu sou a Beatriz Grabois e você está no Politicando. Formado pela Faculdade de Campos, o deputado Chico D'Ângelo começou sua trajetória política dividindo seu tempo entre a profissão de médica e a atuação junto a sindicatos e entidades de classe em Niterói e do Rio de Janeiro. Prazer receber aqui Chico D'Ângelo. Prazer meu, Beatriz. Então, quem é Chico D'Ângelo? Chico D'Ângelo é um médico com duas filhas que desde a sua infância, praticamente, conviveu com a política na sua casa, que na juventude, na época da ditadura, participou do movimento estudantil, como médico atuou no movimento sindical médico aqui no Rio de Janeiro e depois foi secretário de saúde do município de Niterói durante quatro anos. Após isso, me elegi deputado federal atualmente. É esse o Chico D'Ângelo. Como o senhor vê a participação do jovem na política hoje? A juventude tem um papel fundamental como motor e estimulador da sociedade, já que tem toda a sua energia nas questões da transformação da sociedade. É assim em toda a história da humanidade. Acho que a questão da política sem a juventude fica mais pobre. Por isso a gente pede que a juventude acompanhe, participe e tenha uma atuação política mais decisiva. Quais são os seus principais projetos enquanto deputado federal? Fundamentalmente a questão da saúde está na minha agenda de uma maneira muito importante como parlamentar. Como deputado federal representando o Estado do Rio, a gente tem que ter uma atuação plena do ponto de vista das intervenções da sociedade. Então eu sou membro da Comissão de Minas e Energia, tenho a instalação do Comperge em Itaboraí, que é um dos maiores empreendimentos que o país vai ter nos próximos anos. E eu sou membro da Comissão de Minas e Energia. Tenho aí o pré-sal, essa dádiva que o país está tendo. Então eu estou tendo uma participação importante na questão dos royalties, na questão do polo petroquímico e na questão do acompanhamento da questão do pré-sal aqui para o Estado do Rio. Estou atualmente muito empenhado, por exemplo, na questão da enfermagem, numa batalha lá na Câmara de aprovar a jornada de 30 horas para a categoria da enfermagem. Então a gente tem uma atuação desde o pré-sal do petróleo até a questão da saúde, na questão da educação também. Enfim, então diria que a função do parlamentar é plurifacetária. Então não tem uma área específica para ter um desempenho mais qualificado. Falando em saúde, como é que o senhor avalia a saúde nacional? A saúde é uma área complicada, principalmente a saúde pública. Eu tive a grata experiência de ser gestor na área de saúde em Niterói e ter o prazer, sem falsa modéstia, de ter uma boa gestão do ponto de vista na área do idoso, na redução da mortalidade infantil, na área de urgência e emergência. Lá na minha cidade eu implantei um hospital de urgência na região oceânica muito bom. Fiz uma maternidade pública de excelente qualidade, com os padrões muito positivos, já com mais de 7 mil crianças tendo nascido. Então acho que a saúde é uma área complicada, mas a gente pode transformar e melhorar. Mas isso aí depende do secretário municipal, do secretário estadual, do ministro e da participação da sociedade, porque a saúde é uma coisa que hoje nós sabemos que não é uma coisa que dependa de uma profissão. Hoje trabalha com a lógica de equipe, cada vez mais a saúde. Hoje o programa Saúde da Família é um programa importante, que vem crescido no Brasil, tem crescido muito. Então é uma área complicada, cara, que precisa melhorar, qualificar a gestão e que eu tive uma experiência como secretário muito prazerosa, porque vi indicadores melhorarem, vi coisas sendo realizadas. Em 2010 a gente tem a possibilidade da candidatura da ministra Dilma Rousseff. O que o senhor acha de uma mulher na presidência? Eu acho que o Brasil, ano que vem, vai mais uma vez surpreender o mundo da mesma maneira que surpreendeu com a eleição do Lula, levando um metalúrgico à presidência da República, mostrando que é possível uma gestão desse porte, que virou referência no mundo, com uma liderança que veio do Nordeste, que conhece o drama do povo. E agora, ano que vem, vai mostrar que pela primeira vez a história do Brasil, novamente o povo brasileiro vai ter, vai se virar referência no mundo, elegendo pela primeira vez uma mulher que tem a marca da competência administrativa, que tem a marca do compromisso com as questões sociais, que tem uma trajetória de vida que todos conhecem, de muito compromisso com os mais necessitados. Então, eu acho que a candidatura da Dilma, ela tem o mesmo simbolismo que teve a candidatura do Lula, com outro significado por ser uma mulher. Então, eu acho que a candidatura dela tem essa expressão, mais uma vez, de novidade e novidade positiva para o país. PT do Rio de Janeiro. Por que Bismarck para o presidente? Porque Bismarck tem uma trajetória de vida dentro do PT e fora do PT que o qualifica para esse cargo. Porque Bismarck tem a visão do PT, que eu acho que é o que todos os presidentes devem ter, de trabalhar as correntes internas do partido, respeitando as suas divergências de uma maneira plural, igualitária, que é o que é mais saudável para o PT. Porque Bismarck tem uma trajetória na sua vida de compromisso com as bandeiras históricas e do princípio do PT, já que ele tem uma trajetória de fundação do PT, de conhecer o PT pequeno. E hoje, com esse PT que chegou à presidência da República, o Bismarck tem esse perfil ideal para dirigir um partido num Estado como o nosso, que precisa ter um presidente que trate todos da mesma forma, todos que eu digo é todas as correntes, que respeite os grupos, que não priorize A, B ou C. E o Bismarck, por isso, ele hoje expressa isso dentro do partido, de uma pessoa qualificada, respeitada, e que certamente vencerá o nosso PED e irá dar um salto de qualidade no PT, fazendo com que os outros partidos, que a gente quer que estejam junto com o PT, passem a trabalhar o PT e a lidar com o PT aqui no Estado do Rio, com respeito e de igual para igual, como deve ser um partido que está na presidência da República. O Estado do Rio precisa do Bismarck à sua frente aqui no Rio. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de acabar a entrevista, terminar a entrevista pedindo para o senhor dar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos assistindo. Eu queria desejar a todos os que estão nos acompanhando aí que fizessem uma reflexão sobre os rumos do Brasil, sobre os rumos da juventude, que precisa e necessita, com o que está por vir aí. O Brasil tem certamente um cenário para 2010 e para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, muito positivo, diferente até de uma situação que nós vivemos, com inflação, com muito desemprego. O governo Lula melhorou e qualificou muito o país no cenário internacional e as futuras gerações vão ter uma perspectiva de emprego, de qualidade de vida, com o que está formatado em um país sem inflação, com emprego cada vez mais qualificados e presentes, com as perspectivas econômicas, como eu falei no começo, com pré-sal, enfim, com toda uma conjuntura internacional, com Olimpíadas, com Copa do Mundo, com eventos muito positivos para o Brasil, que eu espero que a juventude, que a população brasileira aproveite e se qualifique para poder estar bem preparada para esses cenários, para esses novos eventos que o país apresenta. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você. Eu conversei aqui com um grande prazer com o Chico D'Angelo. Este é mais um Politicano, que está finalizando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho